Vamos começar um bate-papo agora com o diretor médico do Botafogo para fazer um panorama geral sobre as lesões que aconteceram no clube e também essa última, Rodrigo, o Felipinho acabou rompendo o ligamento enfim, uma lesão muito grave, séria passa um pouquinho primeiro desse jogador, o Felipinho, que aconteceu nesse jogo diante do Operário Bom, então o Felipinho, ele teve um pouco de azar no lance ele nem estava na disputa da bola quando o jogador do Operário caiu em cima do joelho na hora que o jogador deles cai em cima do joelho dele, ele tem uma hiper extensão com o Valgo então ele acabou rompendo tanto o cruzado anterior como o ligamento colateral medial então isso é uma lesão um pouco mais complexa é uma lesão que a cirurgia é um pouco mais difícil de ser feita mas o doutor Murilo tem muita experiência aí para fazer e ajudar bastante a gente nisso E Rodrigo, tem outros jogadores que acabaram se lesionando tiveram ligamentos, essa vez foram vários, cinco atletas já acabaram tendo essa lesão vamos falar um pouquinho das condições das lesões por que acontece essa lesão, passa um panorama para o torcedor que às vezes não sabe por que essa lesão acontece, às vezes é muito mais um trauma, uma pancada enfim, dá um aspecto por que essas lesões acabam acontecendo principalmente as de ligamento que a gente teve com cinco atletas aqui esse ano Bom, o futebol evoluiu muito fisicamente, então hoje em dia está cada vez mais forte, mais intenso todas as ações do jogo e as lesões de ligamento elas podem acontecer tanto sozinho quando o pé fica preso ou o jogador vai fazer um movimento muito brusco de rotação e o joelho acaba torcendo nos nossos cinco casos, os cinco casos foram traumáticos então se a gente pega o Robinho, por exemplo, ele está de costa para o jogador do Vila Nova ele toma uma entrada e faz o movimento de Valgo tanto o Barbosa como o Maciel, eles vão até o jogador adversário para dar um carrinho e a perna que fica no solo acaba torcendo já o Matheus Costa, uma infelicidade total que ele vai bloquear um chute a bola bate no joelho dele e faz o movimento e o Filipinho, como eu falei, também muito azar do jogador cair no joelho dele Bom, Rodrigo, falar também das lesões, as outras lesões um estágio mais avançado, o Leandro Maciel enfim, fala um pouquinho desse atleta como é que ele está, já está próximo de estar à disposição do técnico Márcio Zanardi? Bom, o Maciel ele completa sete meses da cirurgia no dia 16 então ele já está no estágio bem avançado ele já está em transição com a preparação física e hoje ele está no momento em sair daquele treino físico em si sozinho e aos poucos ir sendo inserido no grupo essa semana passada ele já entrou em algumas atividades de aquecimento trabalhos de passe em que não tem contato essa semana ele entra em outros exercícios de cruzamento tudo que for fora da atividade principal então entrando como um apoio para os trabalhos então aos poucos a gente vai ganhando também ritmo de jogo porque trabalhando sozinho a gente consegue melhorar a parte física mas o ritmo de jogo vem quando a gente está em contato com os outros atletas E ainda também os outros atletas, Pedro Costa e João Carlos uma lesão mais recente desses dois últimos jogadores que ficaram fora, esse jogo contra o Operário como é que está a lesão desses dois atletas? Bom, então o Pedro quando ele foi fazer um cruzamento no jogo da ponte ele sentiu um estiramento no reto femoral ele inclusive fez uma carga de jogo em velocidades acima de 20 e acima de 25 muito maiores do que ele vinha acostumado ele fez quase três vezes o que ele estava acostumado a fazer então foi um jogo que ele teve muita intensidade e acabou por conta disso no final do jogo tendo essa lesão ele completou uma semana ontem já está sem dor para o dia a dia para fazer algumas atividades básicas e agora a gente começa a inserir alguns exercícios aeróbicos ele já tem feito bike, bike leve consegue fazer sem dor agora a gente vai começar um trote vai começar um fortalecimento mais específico para a gente dar evolução nesse quadro Em relação ao João Carlos, teve uma lesão na costela como é que está esse atleta já visando os próximos jogos? Ele tomou um carrinho no último jogo acabou tendo uma fratura uma fratura sem desvio ali na costela e fratura na costela dói muito então como não tem desvio a gente não tem nenhuma preocupação com o pulmão com alguma outra perfuração alguma coisa assim mas a gente precisa tirar a dor desse atleta nos últimos dias a evolução foi muito boa ele estava com medicação de horário agora a gente já está retirando aos poucos essa medicação e mesmo assim ele está sem dor a gente já está começando a fazer Obrigado.